Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje eu tô com a missão aqui de transformar o meu amigo Cabral em um motociclista racer profissional. Hoje ele não tá muito nos estilos racer não, né cara? Eu tô humilde hoje. Hoje nós viríamos lá no shopping center, achei um filme que lançou aí e dá pra perceber mais ou menos qual que é o estilo do filme, né? Brincadeira. Mas nós estamos aqui na loja Chitão Motos, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pra mostrar as vestimentas que temos aqui pra motociclista. Temos não, né? Eu tô falando que eu sou quem eles têm aqui para os motociclistas de todos os estilos, na verdade. Mas o Cabral, como ele é racer, tá pegando agora uma 650 da Cavazá, que é 650 a sua, né? Então, não dá pra andar mais com um jaquete normal, não. Você tá doido. A coraça aí vai pros que abam. Estamos aqui então hoje na loja Chitão, com o nosso Chitãozinho Junior Mentira. Como que é o seu nome, meu brother? Pedro. Estamos aqui com o Pedro. O Pedro é o cara que vai mostrar pra gente que todas as opções que temos para o Cabral vamos transformar naquele motociclista que ele sempre quis ser. Não é não? É isso aí. Então, cara, a gente... Estávamos vendo a jaqueta da X11. Cara, as proteções da jaqueta são sensacionais. Vamos ver o que temos aqui. A Versa Air. A Versa Air. A Versa Air, eu acho que ela é impermeável, né? Eu acho que ela tem essa parte que ela é impermeável. Ela é impermeável, só que ela tem mais abertura de ar aqui, né? Ah, entendi. Provavelmente a parte interna dela sai, né? Do impermeável. Isso. Ah, isso aí é bom. Isso aí é bom, porque se for fazer uma viaginha que não esteja... Que esteja muito calor, dá pra separar aqui e viajar somente com a... Com a parte... Dando a resfriada nas partes. Olha nessa jaqueta aqui, ó. Essa jaqueta de X11, pelo que eu vi, ela não tem a parte do... Ela não tem aquele Norway. Mas fora isso, ela tem bastante proteção. Todas. Todas as proteções que tá vendo aqui. Com o meu, ombro. Tem uma parte de couro aqui em cima, né, mano? Tem. Na lateral, aqui na frente também, o acalamento dela. Cara, que malícia, velho. Põe ela pra gente ver como vai ficar. Cara, é que ela é muito confortável. O caso da proteção que ela tem, ela é um pouco pesada, confira. Mas, tirando isso, ela veste muito bem. Você é louco. E ela tem ali a parte de baixo pra você colocar a calça e juntar a calça com a jaqueta. E vira basicamente um macacão, né? Em duas partes. E eu acho, inclusive, melhor um macacão em duas partes. Justamente aquela parte de, na hora que você precisar fazer uma... Se tiver uma emergência de banheiro, é mais fácil você tirar. Porque, por exemplo, um macacão desse aqui, ó, ele é duas partes, tá vendo? Ele junta a calça com a jaqueta e vira basicamente uma peça única com o zíper. Porém, eu tinha visto esses dias um macacão inteiro aqui, cara. Eu achei esse aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Ele inteiro, ele não tem a parte ali pra juntar. Ou seja, em primeira necessidade, tem que abrir o zíper de cima e embaixo e pedir socorro. Sai correndo. É um astronauta. Fica igual um astronauta. Tem o cupim aqui. A galera acha que esse cupim aqui, ó... Eu não vou nem tirar porque é pesado pra caramba. Que esse cupim aqui é pra proteção da coluna cervical, né? Da lombar aqui. Mas não, cara. Isso aqui é basicamente um kit aerodinâmico que a galera utiliza. E ainda com o capacete. Exatamente. Se você botar, eu achava que era pra proteger mesmo. Apesar de que? Eu tenho certeza que uma queda, a depender de como caiu, vai dar uma protegida boa ali, cara. Tá segurado. É. Olha, esse aqui, ó. Interessante. Que ele se junta com o capacete. Exatamente. O capacete encosta exatamente aqui atrás, né, cara? Além de dar uma... Um apoio. Uma segurança pro capacete, cara. É maravilhoso. O pacacão aqui é de alta velocidade, né? De autódromo. Então, os caras não têm dó, não. Não é só autódromo, né, pai? Os caras usam pra viajar também, cara. E aí, Padilho? Já encostou o cotovelo no chão, já? Só quando cai? Só caindo. Só quando eu tomo. Pilotando não dá, não. Porque lá não vira assim, não. Mas o Massa, que tem vários outros tipos de jaquetas. A gente tá olhando aqui. As jaquetas top pra ele, mas tem também as jaquetas normais. Essa calça aqui não vai caber no moço? Só por em qual, né? Vai caber muito, na verdade. Cabelo não perde, você cabe na onda aqui, ó. O problema do magro alto, cara, é isso. Cara, a gente tem perna fina, bunda seca, mas parece uma girafa de tamanho. Aí as calças que dão certo no comprimento, fica caindo. E as que dão certo na cintura, vira corsário. Tá louco. Ficando bermuda. Bermuda racing. Caraca, você tá ligado, Cabral? Que além do conjunto jaqueta e calça, tem então a bota de responsa, né? É, as botas de responsa, você vai encontrar aqui, ó, no chitão, cara. Tem vários modelos. Ó, X11. A X11 combina com o kit X11. Macacão e calça. Se não é esse aqui, se não entrar em nenhum. Calça 38? Não, 42, rapaz. Olha o tamanho da lata do pé. Olha lá. Dura, dura tarefa de transformar o seu homem no race. Tá ligado que você vai me emprestar o seu cartão aí, né? Porque... Tá ligado que o meu cartão é black, né? Rapaz. Olha aqui. Que linda, velho. Olha, tá caindo bem com acessório também, tá? 8, os Estados Unidos devem ser 41. Não cabe, não. Não, não fala aqui na... Será, né? Ela é 39, Brasil, 41 euros. 39, Brasil, não cabe, não. Não. 43, né, pai? Tem que tirar as unhas encramadas pra entrar. Tá ligado que... É, as mulheres que fazem balé, os dedos delas são meio que... Ah, é. É, como fala? Compactados. De tanto ficar assim na ponta do pé, né? Então, se você começar a treinar, agora... Rapaz, tem jeito. Não, não deu certo. Como eu... Deixa eu voltar aqui pra ler os capacetes que não estavam... Ah, galera, inclusive, aqui na Chitão Moto, se ver como você vê esse vídeo, provavelmente acabou. Mas os caras são tão bravos que eles estão fazendo a promoção aqui pro dia do motociclista, que foi agora esse finalzinho de julho, hoje é dia 29 de sete, que vai até o dia 31, na segunda-feira, com a linha de 10% em todos os capacetes, na verdade, 10% de desconto em todos os capacetes para o pagamento à vista. Se você tá doido, geralmente eles fazem até uma chorada de 5% ali, mas essa semana, para o dia do motociclista, é 10, 10%. Sabe como que faz a conta de 10%? Conta que é 10% em 179. 179? É. Rapaz, 17... O 10% é o mais fácil, você tira o último zero. Pronto. 179, 10% de 179. De mil reais, você tira o último zero, 100 reais. Sobra o dinheiro ainda pra tomar um açaí ainda, rapaz. Com certeza, você já aprendi agora isso aí, rapaz. E qual que é os capacetes que a gente tem aqui, rapaz? Essa marca aqui, ó, esses aqui são os Norrisky, tem o LS2, FW3 é a linha mais de entrada, os Gets, Spark, Gets, que são as linhas mais de entrada, vai estar aqui usado pra trampar e você tá no. Tem, inclusive, cara, um capacete da marca GIV, aberto, cara. Vamos ver como fica aqui. Esse aqui lembra um corda memória, hein? Que tamanho que é esse aqui? 58, é o que cabe em mim. Rapaz, será que se a cabeça de Bahia não entra? Doeu o nariz, né, não fecha. Tem viseira interna também. Quanto custa um capacete desse? Um capacete desse que serve aqui. 999. 999, esse aqui com viseira interna, deixa eu ver, ela tem acesso à lateral. Cê é louco, filho. Cê é louco, filho. Capacete tão top. É o Braid. Tá achatado que eu gostei. Cara, que legal. Pode tirar pra lá descobrir. Aqui, moço. Cê tá louco, ó. Cê é louco demais. Capacete giga aberto, cara. Valeu muito grande. E os capacetes mais premiums, ó. Os LS2 estão lá na frente lá, né? Isso. Exatamente. Os LS2 estão lá na frente. Os ASX, cara. Os ASX estão vindo top pra caramba também. Eu nunca tive um. Os ASX são vindo top. Os ASX são vindo top. Eu nunca tive um ASX. Olha, cara. Vem com a... Esse aqui é um spoilerzinho. Eu não sei se ele tem, igual os KX, não tem outro spoiler além desse aqui. Mas... Esse não. Pedrão, explica aqui pro pessoal, qual a diferença do capacete comum pros capacete RACE. Olha, o RACE ainda tem esse diferencial, né? O pessoal utiliza geralmente um aerofólio na parte traseira do capacete, fazendo com que ele fique mais aerodinâmico. É... A gente tem capacetes como o ASX, né? Que eles estão com a salinha de lançamento. A gente tem o Kite Florentree também. Eles utilizam esse tipo de mecanismo. Esses capacetes aqui, ó. Um par do lenço da porta. Ele tem esse aerofólio, que é um capacete que é mais aerodinâmico. O interior do capacete é impecável. O diferencial desse capacete aqui pros outros, né? Pros outros modelos é porque ele é feito em um... Um material um pouquinho diferente do ABS, né? Chama ADT. É um modelo que ele é mais leve e ele é mais resistente, né? Do que o próprio ABS. Não que o ABS seja um capacete de material ruim. Mas ele é um pouquinho inferior a esse material aqui, tá? Esse capacete. Então... A pessoa que utilizar um Kite Florentree vai sentir uma diferença muito grande. Tanto no ângulo de visão do capacete também, que é surreal. O conforto... E o conforto, cara? Como que é aí? 100%. E é leve, irmão. É leve. Um capacete bem bacana. Dá pra usar no dia a dia, dá pra usar na estrada. Tranquilamente. E fora que o investimento de um capacete aí é pra vida toda também, né? Exatamente. Inclusive, eu uso o Kite Florentree. O que eu uso é esse leite espargaró, a mão aberta. E eu queria... Os caras anunciaram aqui, que até não deu tempo, né? Eu comentei, né? Fiz o comentário, mas já vendeu o capacete. O iPhone é um dos mais massos. Os caras vão ter mais massas que os caras trouxeram aqui. Tem uma dúvida que o pessoal sempre pergunta, Pedro. O capacete tem validade? Cara, o capacete tem validade. Validade de 5 anos, desde a fabricação do capacete, né? Ou até a primeira queda. Eu sei que muitos capacetes têm essa... Já aconteceu, né? De ter uma queda. Mas o pessoal solicita, né? As próprias fabricantes falam que quando um capacete cai, ele pode danificar o EPS do capacete. Que é a parte do isopor do capacete. Então, a próxima queda pode acontecer, né? De estar meio que verificado a parte interna do capacete. Então, eles falam que a partir da queda pode ter o vencimento. Mas sei que isso são exceções, né? Tem gente que segue a risco ou não. Mas em relação a durabilidade de tempo, é 5 anos do capacete. Cara, que bacana, velho. E... Tem um capacetinho lá, Taurus, que eu comprei em 98. Eu acho que eu não posso mais usar. Acho que não, hein, cara? 98? Porque esse aqui você não corre. Capaz que é aberto. Parece um gafanhoto o capacete. Mas, cara, linha Pils, ou seja, 10% de desconto em toda linha de capacete aqui pra pagamento da pista que estão motos. Pra roupa, vocês não fizeram ainda, né? Uma promoção inicial. A roupa a gente ainda tá estudando aqui, mas pra outra semana a gente vai tá fazendo outras sessões de promoções. Então, não compra agora, não. Espera comprar a semana que vem. Promoção de roupa também, se tudo der certo aí no site. A gente vem trazer se tiver novidades aí, né não, papai? Rapaz. Vai ter um lançamento acionado agora no nosso site, né? Se a gente ganhou, se a gente ganhou testa e tal. O site da loja mesmo? O site da loja mesmo? Cara, isso aí é um furo de reportagem. Nem eu sabia. Mas tem gente inicial. Mas a gente procura alguma coisa pra comprar e tem que ir lá no Instagram pra caçar. Aí aparece uma promoção no Instagram e a gente vê. Mas agora no site é outra vida. Qual foi o seu site da Chitão Motos? Era esse site aqui, ó. Esse site da Chitão. Bom, galera, esse aqui é o site da Chitão Motos. A gente foi tentar mostrar no outro computador ali, mas o computador tá meio sistemático hoje, né? Não quer acessar o sistema. Mas tá esse aí. Aqui na loja a gente parcelado até 10 vezes sem juros. Aqui no site tá 6 vezes ainda. Porque a gente tá estudando as taxas, tá conversando com o pessoal. Mas até 6 vezes a gente consegue fazer sem juros aqui no site. Futuramente a gente vai tá conseguindo realizar em mais vezes, né? Lembrando que a gente trabalha tanto no e-commerce, que é o e-commerce próprio, Mercado Livre e Shopee. Então Mercado Livre e Shopee é 12 vezes sem juros, né? A gente consegue também fornecer isso. Agora a gente tá começando a subir os produtos, né? Capacete que a gente tem aqui fechado. Que era da marca LS2. Vai aparecer todos os LS2 que a gente tem aqui. Tá subindo outros produtos, né? Mas dá um trabalhinho. Mas tá indo. Tem a definição do produto. Tabela de medida. Consegue ver a tabela de medida do capacete. A quantidade de tempo que demora pra você conseguir retirar seu capacete. Pra você retirar o capacete na loja. Cara, que massa, velho. Grátis. Tudo isso é um investimento pra melhor atender. Exatamente. Tá, mas e se o cara daqui de Campo Grande? O cara mora lá próximo ao shopping e ele não consegue ver, por exemplo. Ele tá no trampo dele e viu o capacete e quer pra hoje. Porque ele tá ligado com o que é, né? Quando o cara decide comprar um negócio, ele quer pra agora. E não pode sair. Ele consegue comprar aqui tranquilamente. Mas existe um entrega de vocês? Aqui é reservado, né? É... A gente vai fornecer aqui. Aqui não tem, né? Mas a gente consegue fazer a entrega no WhatsApp, né? A pessoa vai fornecer no WhatsApp. Aqui a gente vai estar fornecendo futuramente ainda. A gente tá estudando agora a maneira de colocar aqui, né? Pra o pessoal conseguir retirar. É mais isso. Porque, cara, quem quer comprar é doente, cara. Quem gosta de moço, gosta dessas coisas é doente. Quem quer comprar agora e já quer pra agora. A questão da entrega, a gente consegue realizar a entrega tranquilamente, assim. Que bom, mano. Sempre tá realizando assim. E aqui, enquanto vai rolar a nota de mesa, estamos gravando aqui, né? Estamos assim mesmo. Pesquisado. Então é isso aí. Cara, muito obrigado, velho, pela disponibilidade. Um abraço para o citão. Deixa a gente gravar aqui. Fazer gambiar. O nosso amigo Racing, faz favor, aqui. Vamos acabar com ele. Ele já tá querendo filmar uns com pacientes. Faz de conta que eu quero, por exemplo, trocar o óleo da minha moto. Aqui óleo de motor. 20W50. Você prefere Ipiranga, Mobil, Motu ou Ripsol? Tem uma variedade. Vamos de Motu. Vamos de Motu. E nós temos todos os óleos que tem aqui na loja. Aí o cara não sabe, por exemplo, que óleo será que é pra minha moto? Existe um chat que dá pra falar com vocês, hein? Dá, dá pra falar com a gente sim, ó. Lembrando, galera, se você quiser motoboy, ó. Pegue aqui, cara, ó. Baratinha, à vista, ó. R$109,90. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar aquele capacete top. É dinheiro, cartão! É esse famoso casca de ovo que a gente fala também. Pô, esses são os bons. Eu tenho um lá desde 1998. Mas você tá ligado que você tá vencido. Então, não sabia não. Pra mim durava até acabar. Cara, isso aqui é pra fazer um off-road bravo. Ah, os LS2 a gente não mostrou, pai. Caralhinha dos caras é grande aqui, hein, cara? Você tá maluco, velho. Olha se não é isso aqui, ó. Olha, achei que era LS2, cara. Tá bonito, hein, cara? Olha, dá pra ver isso aqui. Tem mais aqui também, ó. Já aqui tá dando risco também, ó. Aí, ó. Essa aqui eu acho que ia ficar bom pra você, hein? Rapaz, vai combinar com a minha bermuda. Racing? Verdade! Combinado com a minha bermuda, ó. Verdade, cara. Deixamos o cara mais racing agora, hein? Eu acho que o tamanho não vai dar. 599, deixa eu dar uma olhada aqui. De 749 por 599, cara. 150 pila de desconto. Cê tá louco. Proteções no cotovelo, proteção nos ombros. Deixa eu ver se na costa tem proteção. Na costa eu não senti, não, hein? Nas costas eu não senti proteção, não. Mas tem a proteção zero aqui, pai. Cê tá doido. Eita, pega. Isso aqui é top, hein, velho. Isso aqui é masculino, hein? Mesmo preço, será? Masculino mais caro. Vamos ver aqui, ó. 599 também o mesmo preço, gurizada. Cês tão ligado? Aqui na chitão é só chegar aqui e cê tá doido. E essa aqui ela tem uma proteçãozinha de chuva. Quer ver? Deixa eu ver. Essa é imper molhável. Essa aqui é o top. Cê tá doido. Brabo. Que que é isso aí, mano? Essa aqui é aquela maria fina, sabe? Segunda pele? Isso. Pra usar debaixo do... Por cima daquela luz. Mano, essa aqui deve ser quente pra caramba, velho. No frio pra usar, velho. Aquela térmica. Eu tenho uma luva térmica em casa, da X11. E ela é muito boa pra você usar embaixo de outra luva. Ué, esse aí é feminino, né, cara? Acho que é masculino. Será? Acho que é unisex na verdade, né? Não sei a verdade. Caralho. Cara, peixe muito velho. Foi feito pra você, vi. Muito confortável. Mas se é pra usar por baixo de jaqueta, né? Pra usar debaixo da jaqueta. Esse aqui é muito bom pra usar no frio. Se você coloca debaixo da jaqueta, não passa frio nenhum. Por quê? Ela é térmica, então ela vai segurar bastante a temperatura do corpo. Top demais, hein, pai? Só ficou... É, ficou apertadinho, hein? Acho que não é só o tamanho, não. É... Meio... É... Acho que não deu, não. Vamos ver a gente achou outro pra nós. Cê tá doido? Bom, bom, galera. Finalizando o vídeo por aqui. Rapaz, o povo não para de chegar a cliente pra caramba. E a loja não consegue entender. Chegou aqui o nosso amigo Claudio da CBX500. Que não vai mais ser o CBX500, né? Ó, o Cabral também, ó. O Cabral foi o garoto papagaio do nosso vídeo. O canal FM Adventure também. Tá só todo mundo aqui hoje. Tá fechado, gente. O material bacana que a gente tá fazendo pra você, viu? Então, Chitão Motos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vou falar sério, hein? Lugar bom, barato, com qualidade. Chega aí, cola. E um bom atendimento e um cafezinho da manhã sem contra? Na Chitão Motos. É isso aí, pô. Sem de vida. Parcelamento... Aqui sem de vida, verdade. Parcelamento de irmão, hein? Tá aí, segurizada. O videozinho tá acabando por aqui. Os meninos tão correria. Chegou muito cliente. E é isso aí, Chitão Motos. É só chegar quem quiser. Aproveita a promoção. Tá no Instagram lá alguns vídeos, umas fotos. E é nóis. Até o próximo vídeo. Falou. Abraço, Cabral. O nosso modelo de hoje. Diretamente para o filme da... Que filme você vai? A gente hoje? Já sabe. Então esse é o próximo vídeo. Falou.